Então, eu tô gravando aqui. Bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de projeto de vida do Gilmar Charlita, segundo D. Saula aqui, ela é uma aula, segundo o mestre já, com material didático diferente. Eu dei uma olhada agora no material didático, ver onde ele começa. Eu tava pensando em fazer o seguinte antes de falar do material didático, na verdade. Cortei o assunto no meio, mas... Eu tava fazendo o seguinte, eu tô fazendo nas eletivas e projeto de vida eu já faço desde sempre. Como são duas aulas de uma hora, bom, 50 minutos, 45 minutos, na verdade dando uma hora e meia em projeto de vida em eletiva, em hora de edição de estudos é, na verdade, duas horas e dez, duas horas e quinze. Então, em hora de edição de estudos eu já faço um bem bolado, já que é um negócio que não existe, praticamente, né, dos alunos não estarem online. E aí, projeto de vida também não existe, na verdade, na prática isso não existe. Então, tá precisando nem dar meia aula só, e a outra metade da aula eu fico de suporte. No projeto de vida eu faço isso sempre, né, como plantar de dúvidas, porque não faz sentido nenhum, não tem material básico, ou material básico pra dar uma aula inteira. No eletiva eu vou começar a fazer isso porque é muito exaustivo a aula de eletiva, eu gasto muita energia. Então, nesse meandro eu tô improvisando e fazendo um negócio mais bem bolado, mais... mais lento, mais gradual, mais parcimonioso, menos exigente pra não forçar tanto a barra, né. E em projeto de vida, infelizmente, dá conta o material. O material dá pra dar duas aulas seguidas. Só que eu tô precisando nem dar uma só. Por quê? Não porque eu não dei a outra aula também, a segunda, mas a segunda ficaria como se fosse igual em eletiva, igual em... 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 em orientação de estudos, que eu daria uma aula inteira de 50 minutos. E a outra aula de 40 minutos seria a aula de desdobramento. No caso de projeto de vida, é interação... interação e construção do projeto de vida do aluno, pode dizer assim. É aconselhamento do aluno. Aconselhamento do projeto de vida do aluno. Por quê? Porque em uma sala de aula tem essa momento, essa dinâmica mesmo, onde você aconselha o aluno a... individualmente, ou coletivamente, ou debatendo. Eu já dei aula de presencial em projeto de vida, você consegue fazer isso. onde você vai dialogando com o aluno, vendo as perspectivas do mundo e tal. E em sala de aula sempre tem aquelas outras circunstâncias mais dinâmicas, né? Onde a matéria dá uma diluída. Aqui na matéria não dá uma diluída, a matéria fica fixa, não. Fica firme, né? Fica muito sólida. Fica muito densa. Essa densidade durante uma hora e meia é cansativa. Precisa fazer apenas 50 minutos de aula. E, bom, aí vocês que escolhem... Como eu falo, presença só ali nas aulas passadas já. A presença é só pelo menos 50% de ver a aula. Então, você pode escolher qual das metades que vocês veem. E aí, no caso, em projeto de vida. As metades se interconectavam, então... É meio estranho pegar da segunda metade e não pegar a primeira. Que era uma coisa seguida da outra. Mas se eu fizesse bem bolado de fazer uma aula de 50 minutos. Levando em consideração que, dentre os professores que dão matéria de extensão, Eu sou o único... Aqui nos vídeos, pelo menos, que eu consigo enxergar. O único que está ministrando as aulas. Que está desenvolvendo as dinâmicas. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então, eu acho que não faz mal fazer uma aula de 50 minutos. E uma aula gravada também, é claro. Para dizer que eu estou presente. De desdobramento, de debate. Essa aula de desdobramento e debate, ela pode ser efetivada no sentido e modo, né? Se os alunos estiverem participando da aula, estiverem vendo os vídeos assíncronos. Eu não dou nem se eles veem ou não, mas se vocês estiverem vendo, por causa que estão com vontade. Se eles me mandam dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que tiver aqui no chat da sala. Daí eu debato exatamente isso, tá? A única pessoa que debateu aqui na sala de aula foi o Anderson, que é um professor nosso. Colega meu de professor também. O resto da galera... Então, a ideia é, se você não subir os vídeos, as vídeo-aulas, eu não sei como é que está com a galera lá no Charlito, eu não conversei com o coordenador nem com a direção, mas eu estava subindo já os vídeos. Vocês sabem disso, porque eu estou dando aula aqui desde o começo, né, Tom? Mas se você não subir os vídeos a partir de agora, você não deu a aula. Se você não deu a aula, você ganha a falta. O professor iria obrigado a estar presente no horário fixo de gravação da aula e gravar a aula. E os professores que não estão gravando a aula, a secretaria, a Seduq, ou mesmo o sistema, vai começar a pressionar. E não é pressionar, tipo assim, ah, você tem que gravar a aula. É pressionar, tipo assim, você acabou de ser exonerado. E eu não sei como é que está a galera lá, porque o próprio Anderson, a galera que não está sendo orientada adequadamente pela coordenação, ou pela escola, que está meio que fingindo que dá aula, que não está gravando nada, e não está fazendo nada, é porque eles não têm como se defender. A única defesa que eles teriam seriam as aulas gravadas, síncronas, né, postadas no horário de trabalho deles, ou posteriormente também postadas como uma espécie de reposição. E eles estão à mercê da escola, estão esperando a escola fazer a estrutura para a escola poder disponibilizar o lugar para eles darem aula presencial na escola e tal, o que não vai colar. E mesmo o celular também não é muito fácil dar aula. Isso aqui não, tem programas, tem versões do Android que não aceitam exibir vídeo ao vivo. A minha é uma delas, a minha versão do Android não aceita gravar a aula no celular. Talvez outras pessoas consigam, a minha não consegue. A versão do Android não vai. Eu só posso dar aula aqui no computador, ou instalado, ou no site, né, logando num dispositivo, num notebook ou num computador, em um local adequado, com internet funcional também. E claro, né, microfone, webcam, e a escola teria que remeter a isso, né, ter o dispositivo. A webcam nos notebooks da escola são uma merda, então eu teria que ter uma webcam melhor do que aquelas lá, porque aquela webcam realmente é ruim pra cacete. Mas a aula não exige tanto webcam, é mais microfone. Mas o microfone do notebook da escola também é uma porcaria. Então não tem microfone que presta lá, não tem ambiente para gravar a aula. Já falei isso várias vezes, a escola não serve pra isso. Não dá, não tem estúdio, e mesmo que tivesse um estúdio em cada escola, fosse um estúdio para gravar as aulas, ele teria que ser usado por poucas pessoas e, não sei, assim, é uma coisa meio complicada, né. e gravar aulas de extensão na escola. Então seria aquele esquema meio bizarro pra caramba. A escola virar um estúdio e aí tem uma sala lá que é específica pra gravação de aula, os professores seriam obrigados a ir pra escola e gravar a aula na escola como se estivesse dando uma aula presencial. Assim, coisa mais imbecil ever. Eu ficaria putaço se tivesse que fazer isso. Eu não quero pegar a aula de extensão pra não ter que fazer isso, sabe. Porque eu acho ridículo você na escola gravar aula. Você vai na escola dar aula, não gravar aula. Não, cara, não cola. Pra mim não cola. E na escola dar aula até vai, mas, claro, minha profissão tem que ir, né. Mas ir na escola gravar aula, mano, muito escroto. Lembrando que essa flexibilização de tempo aí é estranha também. Não dá pra saber se você vai ganhar presença se der uma aula de 50 minutos, ou uma de 30, ou se vai ganhar presença apenas, né, como professor, se você trabalhar, de fato, há uma hora e meia gravando o vídeo. Uma hora e meia gravando o vídeo, que significa que você tem que ter uma hora e meia de prosa pra gravar o vídeo. Você tem que dar conta do recado, né. Então, eu já enrolei aqui 10 minutos, porque eu sou bom em enrolar, né. Eu sou ótimo em enrolar, enche a linguiça. Então, enrolei aqui falando um pouco sobre essas coisas, um pouco sobre as circunstâncias de aulas online, das quais eu quero que não sejam efetivadas na escola. Porque eu gosto de estar em casa. É muito mais fácil dar aula de casa. Eu posso ter liberdade de expressão, liberdade de ninguém me ouvir. Não tem o material adequado, seria um material de estúdio mais bem caro, mais pago e tal. Talvez o governo Costa consiga dar, dar uma câmera bacanuda, um microfone bacanudo, não sei. Uma coisa que eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas eu prefiro o meu singelo microfone porcaria, minha singela webcam porcaria, meu cenário porcaria, que é muito mais confortável pra mim do que estar num ambiente opressivo, que a escola é opressiva, quando você tem que seguir regras e cumprir metas. Então, eu como professor palmandado, eu não quero estar nesse ambiente opressivo pra dar aula. Eu quero dar num ambiente mais confortável. Se eu puder, eu continuo de casa. O quanto for possível, né? E como não deu treta até o momento, eu acho que, por enquanto, tá tranquilo. Pelo menos nas escolas que eu tô dando aula, os vídeos estão sendo gravados, as aulas estão sendo feitas, e nisso eu tô salvo, entre aspas. Porque eu tô trabalhando. Agora, as pessoas que não estão gravando e não tem estrutura na escola, estão olhando pro horizonte, viajando na maionese, e literalmente não estão trabalhando nas aulas de extensão, e eu tô falando isso porque eu não vejo os vídeos gravados mesmo. E eles não estão trocando ideia com os alunos porque é contra turno. Então, esse tipo de situação, que eu acho, acontece também. Não tem muito o que falar. A situação é bem ímpar, né? Mas eles estão de papo pro ar, literalmente. De papo pro ar, com a aula atribuída, ganham dinheiro, né? Então, isso vai pesar daqui a pouco. Talvez eles tenham que devolver o dinheiro que ganharam nas aulas porque não deram as aulas. E isso também. É retroativo, né? Eles tiram o dinheiro do salário, em vez de você ganhar um salário inteiro, você ganha nada. Tipo assim, ah, vou ganhar R$500 na aula de extensão e R$500 na aula normal. Só que você não deu a aula de extensão. Então, os seus R$500 na aula normal vai pro saco, você ganha zero de salário. Se você foi roubado, retirado do seu salário normal, o dinheiro que você ganharia, né? O que você tá devendo, entre aspas, você não deu as aulas de extensão. Então, eles podem fazer isso. Retirar dinheiro da folha de salário, da folha de pagamento. Dá um risco que as pessoas correm. Ah, elas podem ter argumentos N, entrar com recurso N e tal, mas... É complicado, cara. É complicado. Ah, o meu coordenador não me orientou, a minha escola não tem estrutura, blá, blá, blá. Você vai ter justificativas ímpares e mil justificativas. Mas tá à mercê do sistema. E o sistema, quando ele quer ser empiedoso, meu filho, fica longe, porque ele pode... Até o martelo não sobra nada de você, porque você não tem como se defender. E é isso. Eu tô me defendendo também a fazer essas aulas, é uma autodefesa. Mesmo que ninguém veja, ou mesmo que eu fale algumas coisas inadequadas aqui, não adequadas ao contexto, ao conteúdo, ainda assim eu tô dando aula, ainda assim eu estou efetivando a minha função e a liberdade de cátedra, e eu estou aqui. Tanto presencialmente, quanto gravando a aula e estando registrado. Isso eu tenho registrado para além do centro de mídias. Então, já tem coisas extras. Então, já tenho toda uma espécie de prova, de argumento para dizer que eu não posso ser prejudicado por isso. Eu me protegi. Eu me protegi. Mesmo dando aula para a parede, eu me protegi. Então, eu tô tranquilo nesse sentido. Eu acho que eu consigo argumentar bem. Mas quem não tá dando aula não pode argumentar, porque não tem como argumentar assim, fatos, argumentos ou materiais. Os materiais não existem. Então, você fica na... meio que a deriva, pode dizer assim. independente de uma situação um pouco complexa, né? Então, compartilhando a tela, cortando a câmera para vocês poderem ver o PDF. Parando de enrolar também. Tem aqui esse PDF aqui. Tem várias aulas aqui, mas eu vou pegar esse específico. Eu vou dar uma estudada nas outras matérias. As aulas. Então, aqui no segundo livro de Projeto de Vida, temos, começando com a situação de aprendizagem 1, o seguinte tema, a felicidade do instante presente. A felicidade do carpe die, a vida no dia a dia, a vida diária, a vida da sensação da contemporaneidade, a presença sensorial no instante, pode dizer assim. E as competências emocionais em foco abordadas em entusiasmo e interesse artístico. Aí temos aqui esses textos e tal, outras coisas. Vamos desbravar até onde der. Se possível, até a situação de aprendizagem 2, nesse cerca de 30 minutos que a gente tem aqui. Mas se não der, a gente só fica na aprendizagem 1 mesmo. Eu vou ler mais hoje do que falar e debater ou comentar porque eu tô com o tempo um pouco já... Eu comprimi o meu tempo, né? Vocês perceberam que eu vou fazer da meia aula e a outra aula vai ser desdobramento. Onde? O que é o desdobramento? Desdobramento é eu ficando aqui de plantão, né? Tirando as dúvidas dos alunos. Desdobramento é tirar dúvidas, se pode dizer assim. E aí, como não tem dúvidas, eu fico só em plantão mesmo. Plantão plantado na cadeira, com o microfone desligado, Webcam ligada pra dizer que eu tô aqui, pra dizer que eu tô trabalhando, gravando essa aula no centro de mídias enquanto os alunos interagiam com o conteúdo da aula, tirava dúvida, aprofundava. Como a aula de extensão não funciona assim porque os alunos são invisíveis, os alunos não aparecem, não veem as aulas depois, não veem a aula presencial, não veem a aula de maneira alguma, em geral, né? Não sei se alguém tá vendo isso, mas em geral não vê. Então, essa parte de tirar dúvidas ela é meio que uma espécie de vagabundagem da minha parte, literalmente. Porque eu acho desestimulante dar aula inteira e cansar, horrores, e me debater, e me, sei lá, pra uma coisa que... Tô desestimulado. Você percebe que eu tô desestimulado e tô desmotivado. Então, minha desmotivação também agrega que eu vou dar a minha aula e só esses 40 minutinhos, depois desses 40 minutinhos eu vou cortar fora e vou dar um debate ali de tirar dúvidas onde só tiraria dúvidas se tivesse, de fato, dúvidas. Mas como não tem, eu vou fingir que trabalha. E aí, sim, se eles quiserem ter argumento pra dizer, ah, você trabalha metade e tal, é, trabalha metade, né? Porque eu faço o quê? Não tem aluno? Trabalhar com o quê? Com nada? Com material base zero? Entendeu? Uma coisa é o conteúdo do livro, outra coisa é o aluno. Não tem aluno. Tá me surtando, entendeu? Tá me deixando puto. Eu vou fazer o quê? Não quero dar uma aula inteira de uma hora e meia pra parede, mano. Quero dar, pegar mais leve. Então, pra pegar mais leve, a partir desse segundo semestre, eu vou fazer esse esquema de meia-meia, tá? Meia aula, meia-meia, meio debate. Até mesmo no projeto de vida. Eleitiva, isso faz mais sentido? Não faz, né? Não faz tanto sentido eleitiva, mas eu acho que até... No meu modo de dar eleitiva, até vai, porque o negócio é desgastante. Projeto de vida faz todo sentido, porque aquilo lá é infernal, aquilo lá é inferno em vida. E no projeto de vida, não. Pra orientação dos estudos. Orientação dos estudos é o inferno em vida. E o projeto de vida, eu tô meio que simplificando aqui, porque eu tô desmotivado, desestimulado. E, assim, quando tiver dúvidas, se tiver comentários dos alunos, quando tiver interação com os alunos, me mandarem, de fato, algum oi, um tchau, uma palavra aí no chat, eu vou debater nesse momento secundário, que é o momento do desdobramento da aula, momento de aprofundamento e fixação de conteúdo e tal. Aí sim, eu vou usar esse momento pra isso. Enquanto não tiver, eu vou simplesmente pangar aqui a de bo... Boca por ar, não. De papo pro ar aqui à toa enquanto o tempo passa, tá? Mas isso aí na segunda metade. Na primeira metade, eu vou dar aula de verdade. Estão lendo o texto aqui. O que significa para você ser feliz? Esta é uma pergunta que exige uma reflexão profunda sobre quem é quem é a própria vida. Quem é quem é e a própria vida. Uma reflexão profunda sobre quem é e a própria vida, que é a sua. Você já se perguntou sobre isso? O que significa ser feliz? Pode parecer pretencioso tentar definir algo tão importante como a felicidade, não é mesmo? Tanto de pretensão, arrogância? E por isso que a proposta dessa aula não é resgotar esse assunto, mas iniciar uma conversa sobre o que você pensa sobre isso. Tal começar a refletir sobre o sentido da sua vida. De que forma você tem enxergado as coisas que te acontecem? Como assim a importância do seu sonho? Será que ele orienta as escolhas e decisões que vem tomando hoje? Essas são apenas algumas reflexões que gostaríamos que fizessem antes de responder o que significa ser feliz para você? Eu tenho várias reflexões aqui. Como você enxerga o que acontece com você? A importância do seu sonho, objetivo, destino? As escolhas e decisões que vem tomando hoje, no agora? Para que você o que é felicidade? É importante pensar sobre isso. e mais ou menos essa lógica de pensar e agir sobre a sua própria felicidade. Para algumas pessoas a felicidade pode ser atribuída a conquistar o que desejam. Contudo, essa explicação nos leva a vários questionamentos. Pois o que justificaria encontrarmos pessoas que possuem o que sempre desejaram mas não se consideram felizes? Seria estranho, né? Uma pessoa que não se considera feliz, mas sempre tem tudo o que deseja, está tudo na mão. é bem estranho mesmo. A verdade é que a felicidade não tem nada a ver com o que se possa ter como posse. E sim, tem relação com a forma como enxergamos a nossa vida independente dos acontecimentos bons ou ruins. E por isso que tem por isso que por isso que o que ter importa menos quando o assunto é a felicidade. Você concorda? É a pergunta. Por isso que o que ter importa menos quando o assunto é a felicidade. ou seja, as posses materiais, riqueza, quando o assunto é a felicidade, isso importa menos, segundo o argumento do texto. Eu não concordo, acho uma coisa bem babaca. Babaca no sentido bem boba. Felicidade é uma circunstância de posse também. Você compra a felicidade, não necessariamente você adquire ela espontaneamente na relação humana. A relação humana tem um valor intrínseco, então você está comprando a relação humana ao interagir com outros humanos. propicia a felicidade ou está pagando um preço para ter felicidade. Mesmo que não seja um preço material no sentido de, ah, vou te dar dinheiro, vou te dar um, sei lá, um equipamento eletrônico, não, mas você oferece a presença, você oferece o calor urbano, então você oferece alguma coisa, então você tem um preço a ser pago. Então isso custa também caro. A felicidade exige preços a serem pagos. Minha garganta está muito ruim hoje. A felicidade também não tem a ver com a vida perfeita ou perfeccionismo. A felicidade também não tem a ver com uma vida perfeita ou perfeccionismo, simplesmente porque a perfeição não existe. A afirmação é um tanto autoritária, mas tudo bem, eu concordo com ela, mas é autoritária. Você já viu alguém atribuir a sua felicidade ao fato de ser perfeito? Acredito que muito dificilmente. Você está meio conduzindo você, não está deixando você pensar, ele está forçando o seu raciocínio. Mas enfim, ao contrário, a perfeição nos afasta da felicidade. Forçando o raciocínio de novo. Pois estamos sempre perseguindo algo inatingível. E desde quando perseguir algo inatingível te afasta da felicidade? O argumento falacioso aqui, olha a tendência de enganar o leitor. Isso aqui é autoritário pra cacete, mano. Não, porque a felicidade é isso, a perfeição é aquilo, não sei o que lá, você não pode atingir a perfeição buscando alguém inatingível. Como você não pode atingir a perfeição, atingir a felicidade buscando alguém inatingível? Como assim, cara? Acho que pode. Você pode viver a vida inteira em amor platônico e nunca atingir um relacionamento físico com uma pessoa. E mesmo assim ter sido o mais feliz impossível. Só pelo fato de ter contato afetivo com ela. De poder amá-la. Simplesmente amá-la. Permitido, ser permitido. Mesmo que é impossível inatingível você ter relação com ela porque ela é casada. É de boas. Acontece, cara, o tempo inteiro. Tem essa não, essa putaria de você falar ah, não, o perfeito é impossível, então buscar é impossível traz infelicidade. não é essa lógica, não funciona assim. Não tem esse tipo de determinação, não. Isso é balela do texto. Mas enfim, seguindo. Enfim, embora seja contrário à perfeição também, eu não gosto de perfeição não. Enfim, é necessário que você saiba que o que somos é infinitamente mais importante do que o que sabemos. Isso é bizarro. Mas enfim, possuímos ou gostaríamos de ser. Então, o que somos é mais importante do que sabemos, possuímos ou gostaríamos de ser. Ou seja, o que temos aqui já é mais garantido, já é mais valorado que até aquilo que gostaríamos de ser, do nosso ideal utópico. Parece familiar acreditar, mas existem pessoas que não se acham felizes porque não são ou não têm o que gostariam. É difícil não ter pessoas muito melancólicas mesmo que não gostam de, não têm a propriedade de felicidade porque exatamente não têm isso aí de ser o que é ou ser o que eu gostaria. Para essas pessoas, a insatisfação as impede de serem felizes. Por isso, é importante falarmos sobre o entusiasmo também, que é o quanto nos envolvemos ativamente com as coisas da vida e temos uma visão positiva dos acontecimentos, o quanto estamos envolvidos, entusiasmados e doentes em relação ao entusiasmo. Contudo, você sabia que existe algum, existe algo em comum entre as pessoas que se consideram felizes? Vamos ver o que ele diz. sim, é o quanto essas pessoas possuem consciência de seu próprio propósito de vida. Ela possui consciência de seu propósito de vida, ela é automaticamente feliz, aparentemente. Para essas pessoas, o amor próprio é algo praticado o tempo todo, pois elas se aceitam e estão sempre dispostas a melhorar o que desejam. são pessoas livres de qualquer tipo de comparação, pois elas sabem do seu valor. Autoempoderadas, autoempoderadas, que conhecem a própria desejo, que estão ali construindo a própria realidade e tal, então ela está buscando a felicidade com as mãos e diz que essa pessoa sim sabe e compara o valor dela, tem uma espécie de orientação mais densa. Eu acho um pouco surreal falar isso, mas tudo bem, meio forçado. aqui entenda propósito de vida como sendo algo que dá sentido à sua própria vida. Poderíamos dizer que ter um sonho é ter um propósito. Tudo bem. Pois bem, você já pensou no seu propósito de vida e o quanto é feliz? Então é para fazer uma sincronia, um paralelo entre o propósito de vida e o quanto isso garante a sua felicidade ou aumenta a sua felicidade e torna a sua felicidade real, né? Essa moça mega alegre aqui com um bagulho do Google na cabeça porque eu não sei. Então tudo faz. Bola, página 272, para de churir linguiça. Vamos rapidão, rapidão. Na disciplina de projeto de vida, ser feliz é se entregar à vida com ousadia, sabendo que somos imperfeitos, que existem riscos e incertezas. é abraçar as experiências, pois a felicidade está na jornada e não no que deixamos de fazer ou ainda não realizamos. E não está no objetivo, segundo ele, é que está na jornada, que estranho. E por isso que você não precisa esperar um momento extraordinário da sua vida para se sentir feliz e entusiasmado. Para sentir a felicidade da bunda, abraça o objetivo e ponto, resolveu todo o problema da vida. ter um projeto de vida, ótimo, estou feliz, ótimo. Então o processo para fazer é o meu projeto de vida, mesmo que eu ter que matar 20 pessoas no caminho, porque o meu projeto de vida por acaso exige assassinatos, então está feliz, está ótimo, não tem problema nenhum. Isso aqui é muito colorido, cara, na realidade é tão mais cinzento, isso aqui é tão pump-lump, eu não gosto de pump-lump. Enfim, bobagens a escanteio, bobagens ao lado, vamos em frente. além disso, é importante que você saiba que se tratando de projeto de vida, a felicidade não está condicionada a uma vida sem planos, objetivos e metas, ou seja, se você viver como um prosaico, morador das ciências humanas, quer vender sua arte na praia, não vai ser feliz se você vender sua arte na praia, porque você não tem projeto, só quer vender sua arte na praia, não tem um plano, só quer vender sua arte na praia. É bem estranho esse negócio, mas eu conheço muitas pessoas que só vendem arte na praia são felizes, mas é ambíguo. E por isso que planejar é tão fundamental quanto sonhar, pois projetar a vida é um dos nossos passos para se viver com um propósito a ser feliz. Então, eles estão exigindo que você tenha um objetivo de vida, um percurso e uma estratégia, caso o contrário, você é infeliz e ponto final. Autoritário, né? Autoritário, essa visão deles, bem nojentinha. Ao planejar as etapas necessárias para a realização do seu sonho, você é capaz de atribuir valor às suas experiências, mesmo diante de algumas derrotas, frustrações ou momentos difíceis. A felicidade, portanto, está na forma como enxergamos e valorizamos o que vivemos. Ok, vai? Vamos ignorar esse parágrafo, fica um parágrafo bonitinho até. Partindo disso, vamos convidá-lo a uma viagem no aqui e agora, pois aproveitar o presente é também investir no futuro. Além disso, é no presente que a sua vida está sendo construída e é dele que surgem as suas experiências de dor e alegria. Ao fazer essa viagem, você terá que mapear os seus momentos de felicidade como um viajante que vai construindo a melhor versão de sua história. Isso o a levará a questionamentos sobre as suas ações e escolhas e o quanto você se sente feliz por elas, satisfeito pelas ações e escolhas. Então temos aqui um esquemão, uma sugestão, uma sugestão de atividade para a gente pensar exatamente no momento da felicidade, mapear felicidade, fazer um mapa narrativo que é a atividade de hoje, mapa narrativo. Tem um tempo ainda? Eu dei esse negócio. Talvez compartilhe ela e trava o cronômetro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu comecei essa aula às duas e meia, tem mais dez, vinte minutos, vinte minutos de aula. vinte minutos de aula. Esse cronômetro trava toda vez que eu compartilho a tela, essa porcaria aqui. Ah, eu fico perdido no tempo porque essa droga não tá computando o tempo. Já virou rotina, né? Droga. Mas tem vinte minutos ainda, então bora lá. É cinco e vinte, eu tenho. Atividade um, mapa narrativo. Imagine que a felicidade é um lugar que você visitou várias vezes ao longo da sua jornada até aqui, como sendo um ponto determinado de um espaço geográfico chamado vida. Pois bem, agora reflita. Quais seriam as recordações em relação a esse lugar? É um espaço geográfico que você visita constantemente e tem várias memórias sobre ela. E a felicidade é um espaço geográfico que você sempre está perto dela. Então, toda vez que você revisita, você percebe os momentos positivos. É uma coisa bem infantil, bem meia boca, mas faz sentido, vai. Vamos tentar uma colher de chapa, galera. Eleja algumas recordações felizes para tomar como ponto de partida da sua viagem. Escreva-as no espaço da figura abaixo. Mapa de vida. Coraçãozinho geográfico. Aí, você tem aqui o espacinho para você escrever. Essa quadradinha. Você vai escrever o quê? Momentos de felicidade. Mante geográficos de felicidade. Define onde você estava e como foi feliz. Define onde estava e como foi feliz. Define onde estava e como foi feliz. Estava no motel, professor. Então, fala aí, descreve como você foi feliz no motel. Estava no shopping, professor. Descreve como você foi feliz no shopping, beleza? É mais ou menos essa lógica. Um mapa narrativo é elaborado para contar alguma história na qual o map-i era tão significativo quanto o assunto da história. Ou seja, a elaboração do mapa é a própria história em certo sentido. Assim, pensando na construção de um mapa como processo narrativo, a atividade propõe que você construa o seu. O ponto de partida não poderia ser diferente. São as expectativas, as experiências felizes da sua vida. É parte das experiências felizes para construir como ponto de partida um mapa da sua narrativa da felicidade. as que você mapeou na questão anterior, aqueles momentos de felicidade pontual. Partindo dez delas. Inicie a construção do seu mapa no seu diário de práticas e vivências. Para isso, siga o roteiro apresentado. Conte a sua história através de um mapa. Informe e inspire o mundo como o seu mapa como o seu mapa creativo. Informe e inspire o mundo com o... Garganta, uma bosta. Qual o seu mapa criativo? Narrativo. Nossa. Passo a passo, então. Defina as histórias que deseja contar. Beleza. Lembre-se, a finalidade desse mapa é contar as experiências felizes e os momentos que sentiu entusiasmo. Apenas momentos felizes. Você brigou com a mãe? Não conta. Brigou com o pai? Não conta. Foi estuprado? Não conta. Só os momentos felizes. É por esse motivo que ele é do tipo narrativo. A menos que você tenha brigado com o pai e ficado feliz. Brigado com a mãe e ficado feliz. Estuprado e ficado feliz. Aí você conta. É por esse motivo que ele é do tipo narrativo. Determine o público ao qual a história se dirige. Sei quem é o público, cara. Mas não é você mesmo, né? Seu próprio diário. Caso você se sinta mais confortável, crie o seu mapa para motivar um colega que também está construindo o seu projeto de vida. Só se você ficou feliz ou ser estuprado, porque, por exemplo, é grotesco, você vai lá e faz um mapa para motivar o seu colega a ser também. Porque, sim, esse exemplo acaba cabendo embora, por mais surreal que ele seja, ele encaixa. Porque a felicidade é uma coisa que você compartilha. Se você se sente feliz em um momento de agonia porque você é masoquista, você pode querer que seu amiguinho também seja masoquista. Pode. Mas isso não encaixa para as pessoas, porque a felicidade é intransferível. Então, as bizarrices das minhas argumentações e, enfim, tu viaja na Maonese aqui, mas é meio coerente o que eu falei, tá? Não é tão totalmente insano, não. Tem uma lógica interna, assim. Se eu sou feliz com alguma coisa que eu considero válida, eu posso, sim, propagar essa coisa por uma influência para os meus amigos. Eu posso, por exemplo, viciar os meus amigos em videogame. Posso viciar os meus amigos em droga. Posso viciar os meus amigos em N coisas. Mas eu estou compartilhando com eles uma coisa que me faz bem ou que me traz algum tipo de sensação que eu gosto, incluindo drogas e narcóticos. Então, é complicado isso aqui, tá? É complicado, como eu falei. É bem complicado. Mas seguindo. Vamos lá. Descreva a localização da experiência. A localização das experiências. Beleza. Localização espacial. Organizar por localização é uma forma interessante e útil de se ordenar as informações. Ah, tipo, isso aqui aconteceu em uma cidade, isso aqui aconteceu em um bairro, isso aqui aconteceu em uma semana, isso aqui aconteceu em uma vila, isso aqui aconteceu em uma chácara, isso aqui aconteceu em uma cidade interior, isso aqui aconteceu nomeando e geograficamente estabelecendo onde foi feliz para ordenar as informações. Utilize a geografia para criar o seu mapa e descrever algumas informações espacialmente. Procure expressar como você vê o seu entorno e o mundo com foco na experiência trazida. Caso seja necessário, crie legendas para alguns desenhos do seu mapa. Combine fotografias com suas imagens diversas, fotografias ilustrativas com suas imagens diversas, assim como com seus textos narrativos para enriquecer sua história. Aqueles negócios de quinta série que você faz no clássico com cola tesoura, né? Expressar um mapa dos seus momentos felizes. Aí o que você faz? Você publica e promove o seu mapa, destacando o que mais lhe deixou feliz na sua jornada até aqui. Ele pode ser compartilhado com o público em geral e ou integrar um site da internet, um blog ou simplesmente compartilhar nas redes sociais. Pode fazer isso aqui para virar um youtuber. Eu sou youtuber do mapa felicidade. O mapa felicidade é o mapa das minhas alegrias. As minhas alegrias eu estou compartilhando com vocês com os meus mosaicos artísticos. Os mosaicos artísticos garantem que eu faça o meu Instagram. O meu Instagram tem like, essas coisas, então eu tenho um reforço positivo. O reforço positivo é o renome, ansiedade, o olhar brilhante dos amigos que vem em mim como alguém destacado, brilhante, fodástico. Tudo isso aqui é o quê? É ego, cara. É pura vaidade. Então eles querem que você tenha uma puta numa vaidade fazendo exercício para rico ver, para inglês ver. O inglês vê esse exercício, bate palminha e quando bate palminha você fica feliz. E aí reforça o seu lado psicológico de baixa autoestima que vira autoestima e essa autoestima faz você ser uma pessoa no mínimo feliz. Entendeu? É surreal. É surreal mesmo. É bem porra louco esse negócio. Compartilha aí na rede social, galera. Compartilha para ganhar like. Nessa aula, você criou apenas uma parte do seu mapa narrativo, o que terá consequências nos próximos encontros. Daqui em diante, você deve seguir as anotações para ir inserindo novas informações nele no mapa mental mapa... mapa, aí que isso. com o intuito de mapear outros pontos de sua jornada. Vale ressaltar que além do plano de ação, o mapa também é uma forma de registrar o seu projeto de vida. Ou seja, um formato mais artístico, lúdico. E aprofundar o conhecimento sobre quem é, suas escolhas e decisões. Espera-se que as informações apresentadas no mapa possam ser utilizadas em diversos momentos da sua vida. Ou seja, esses desenhos aí podem ser úteis para você pensar sobre a vida. Seja para recordar, ajudar ou tomar decisões ou para mantê-lo motivado na direção do seu sonho. Não esquece muito de ser padeiro, pessoas. Padeiro mesmo. Fazer um sonho na mão. Você segue o mapa do projeto de vida. Beleza? Você faz sonho pra caramba. Enche a prateleira de sonho. Enche tudo de sonho. Vende tudo de sonho. Ganha uma grana com o sonho. E aí o sonheiro é você. Você é o maldito sonheiro que criou a realidade. E situação de aprendizagem 2. Podemos ser muitos. Você vai fazer a situação de aprendizagem 2? Não. Valeu. Já fiz a 1. A 2 fica pra semana que vem. e a 3 pra depois. Aí eu consigo condensar melhor esse texto aqui em uma aulinha só. E a outra aula é desdobramento, tirar dúvidas e aprofundamento e fixação de conteúdo. E auxílio no projeto de vida individual dos alunos. E por enquanto são invisíveis. Então vamos manter aqui a... Vou ficar aqui, né? Nessa parte que eu estava. Situação de aprendizagem 2. Podemos ser muitos. Olha lá. Podemos ser que nem o Naruto e fazer um Kagebushi infinito e ser muitos os Narutos. Autoconfiança, tolerância e a frustração. Autoconfiança, tolerância e a frustração. Então isso fica pra aula que vem. E o que você vai fazer agora que sobrou 10 minutinhos de aula? Eu vou enrolar, galera. Enrolar, mano. Enrolar horrores, como eu sempre faço. Deixa eu compartilhar esse negócio aqui. Então, galera. Tô mais podre que vivo. Tô zoado da garganta. Torei a garganta falando hoje na aula. Eu gostei das aulas que eu dei hoje. As 4. Da 5 que eu dei 4 foi legal. Não, da 6 eu dei 6. 4 foi legal. Reprodutivo as aulas. Só que eu tava só o pó, cara. Não sei. Eu não entendi como eu consegui dar as duas primeiras porque eu tava muito quebrado. Eu tava tão quebrado nas duas primeiras aulas que eu cheguei numa pausa lá que tem uma pausa que eu tive uma aula janela, né? A aula janela pra fazer a TPC. Eu tava tão fora de mim que eu errei onde preencher a página. Eu errei 3 vezes seguida, cara. Eu tava... Eu tive que usar corretivo 3 vezes seguida porque eu errei tudo, cara. Eu errei onde preencher a página, eu tive que passar corretivo, eu errei de novo lá. Eu assinei no lugar errado, passei corretivo. Eu tava muito zureta, cara. Eu não sabia qual era a minha próxima aula, eu não sabia que clássica eu ia. Eu tava muito fora do mundo da lua. Eu tava totalmente fora da caixinha. Nem era sono, era simplesmente... Eu dei umas desconectadas, assim. Eu fiquei totalmente... Eu dei umas desconectadas bacanas, assim. Tipo, eu cheguei num ponto onde eu falei cara, o que que tá acontecendo? Pera aí, vai com calma. Eu não lembro nada. Pera aí. Eu dei uma bugada, assim, mano. Naquela... Na TPC barra momento de aula janela. Cara, mas eu viajei na maonese, mas eu viajei gostoso na maonese. Mas eu dei umas duas aulas muito boas. As primeiras aulas foram muito legais. Eu sei que eu tava... Fiquei tendo no mundo da lua, cara. Mas tendo no mundo da lua, mano. Que eu não... Tava entendendo o que tava acontecendo. Eu demorei uns... Sei lá, dois, três minutos pra entender o que tava acontecendo pra depois pensar Ah, tá. Então a próxima aula é essa. Aí me concentrei. Fiz a próxima aula. Foi mais ou menos... Meia boca. Dei as outras duas foram boas. Dessas seis aulas, dei quatro aulas razoáveis. Foi muito boas as outras duas. Achei que cumpri a meta. Achei que dei conta do recado. A classe não participou muito, mas ela não participou muito de segunda mesmo. A classe é mais apática. As classes de segunda são mais apáticas. As de terça são mais... Depende também. Várias do dia, mas enfim. Aí dei conta, né? Fui lá e dei as aulas. Mas, ei, do céu. Deu uma desligada, mano. Às vezes é surreal, cara. Deu uma desligada, assim. Deu uma... Eu nem sei o que falar. Não sei, mano. Foi bem divertido, entre aspas. Uns pequenos instantes de surto, né? Surto psicótico aleatório ali. Minha sinuidade explodiu um pouco. Tive que responder a mensagem no WhatsApp, mas não posso responder agora, mano. Nossa. Não vou ficar com solução na aula, né? Eu, cara. Pelo amor de Deus. Ah. Hum. Tive que responder a mensagem aqui, mas é toa. Ah. Tô tolado do trabalho, mano. Respondo depois. É... Ah, lembrei o que eu tenho que fazer. Eu vou esperar vocês acabar essa primeira parte aqui, de 50 minutos. Aí eu vou fazer um negócio que eu tenho que fazer aqui, enquanto eu fico de plantão. Pra dúvidas, blá, blá, blá. E aí fica a aula quando eu disse só meia horinha. Meia horinha não. 40 minutos, 50 minutos. O que é bom pra vocês também, né? Porque, cara, enche o saco o velho de contraturno. Então ver a meia aula, que é... Esses 50 minutos aqui, é mais lucrativo pra vocês. Se quiserem, né? Se quiserem ter presença e nota e tal. Aí vocês veem essa meia horinha aí. Meia horinha, na verdade, 50 minutos. É... Inteiro, de preferência. Se quiser comentar, comenta. Pra ter desdobramento. Se não quiser, não comenta. Isso é a liberdade de vocês. E é mais conciso, né? A primeira parte da aula só que é interessante, que é conteúdo em si. É mais suave. Vocês podem ter mais liberdade pra viver a vida, né? Não ficar preso em aulas e tal, de fim de semana. Eu acho mais produtivo, na verdade. Na sala de aula tem dessa também, de você, em vez de dar duas aulas seguidas... As duas aulas é pouco tempo, mas... Quando você tem, sei lá... Muita aula. Dá umas aulinhas de descanso no fim do trimestre. Fiz em um período mais difícil. Dá uma aula extra. Uma aula de esparecer, jogar joguinho, jogar xadrez, sei lá. Fazer alguma coisa diferenciada. Não precisa fazer aula a aula mesmo. Aqui eu vou fazer mais ou menos isso também. Não precisa fazer aula 100%. E a terceira é bem simples. A busca pela felicidade. Mapeia a sua felicidade. Ah, vai encontrar a felicidade na memória. Que momento geográfico, espacial, temporal, você encontrou seu momento de felicidade? Ah, foi no momento onde eu tava comendo chocolate com 5 anos de idade. Aquele doce maravilhoso. Me lambuzei inteiro. Pode ser. Na minha casa, no caso, a localização. Ah, não. Foi na vez que eu fui pra praia. Que limar infinito. Peguei a boia, nadei o dia inteiro. Me queimei, mas tudo bem. Ah, passei protetor, me queimei. Minha mãe ficou brava porque eu perdi, perdi, perdi o quê? Perdi minha mochila? Não sei. Quebrei alguma coisa lá, a mãe ficou brava. Aí, então, tem todas essas memórias que são agridoces, na verdade, não é só felicidade, não. Mas, no fim das contas, foi o paraíso. Curti a praia, blá, 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 blá. Ah, meu dia mais feliz foi quando eu casei. Com 17 anos. Eu fugi de casa e casei com um homem mais velho. Ou com uma mulher mais velha. Eu era um moleque, eu masturbava todo dia. Mas, aí, encontrei uma mulher de 30 anos. A mulher queria me criar, queria andar em casa, comida e roupa lavada. Aceitei, casei com ela, abandonei a escola. Meu dia mais feliz da minha vida. Ela não tem no seu diário o seu dia mais feliz de vida. Quando você pode ter um relacionamento adulto, morar de favor na casa de alguém. sem ter paixão no saco e poder fazer sexo todo dia. Ação de tudo adolescente, né? Pegar uma mulher madura e fazer isso. É a coisa mais insana do mundo. É, enfim. Desculpa, eu tô matando o tempo aqui falando bosta. Bom, bosta mesmo. Aí, então, esses momentos de felicidade, de euforia, de lembranças nostálgicas do passado. E efetivar no presente esses mesmos momentos, essa mesma, essa mesma energia. Qual a energia da felicidade no momento presente? É você sentir o mundo e agir sobre o mundo. E transformar ele de acordo com o vento, do vento soprar a seu favor. O vento soprar a seu favor. E você realizar o desejo. E o desejo de ser efetivado. E o desejo de ser, além de efetivado, planejado. É tudo um planejamento, uma execução e um resultado. Isso é o quê? Felicidade. De acordo com o texto, né? E aí, tem outros editantes ali, outras nuances retóricas, dialéticas, aleatoriedades. Que o texto propaga, dizendo NXYZ. Você vê que tem uma parte muito dogmática no texto, que ele fala, não, isso aqui é infelicidade, ponto final. E você, olha, cara, sério mesmo? Você tá fazendo isso, mano? Sério? Você tá trollando, né? Não vai forçar a barra assim, e falar, não. Então, se a pessoa não seguir a formulinha ABC, ela é infeliz e ponto final. Como assim, cara? Como assim, dinheiro não traz felicidade? Como assim, posse não traz felicidade? É de onde você tirou isso? Da bunda, mano? Calma. Não queremos cânico. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar mesmo. Dinheiro traz muitas coisas. A psicologia pode não estar preparada, mas o dinheiro traz sim, várias coisas. Incluindo nos mangás que eu quero comprar pra ler. Traz muita coisa. O computador que um dia eu vou trocar também, que isso aqui tá velho já. Velho. Esse computador é muito tranco pra caramba. Eu que sou vagabundo. Tenho que comprar umas peças novas, mas não dá com o dólar, com o preço que tá, eu não vou comprar, não. Pera o governo Lula, vê o que acontece aí ano que vem. Eu vejo o que eu faço. Vejo o que eu faço. Então, tem vários oferecimentos reflexivos no texto pra você ficar depressivo, entender o que é, não é felicidade. E se iludir, pensando que felicidade é só o que o texto fala. Não confie em textos argumentativos de convencimento. Por favor, não confie. Esse texto é argumentativo e é de convencimento. Critiquem-no. Elaborem uma leitura pessoal, muito, mas muito rebelde. Critique o texto. Critique mesmo. Tira essas generalizações mundanas estúpidas aí e elabora uma argumentação mais densa, mais embasada, mais estruturada, porque o texto, ele não... Ele não oferece. Ele oferece o pão com arroz na... Pão com arroz é foda. Ele oferece o pão com mortanela pra você comer imediato e satisfazer. Mas ele não oferece a safra do ano que vem, pra você comer. Ele é imediatista. Imediatista, imediatista pra caramba. Tá amaldando você a passar uma engrenagem. Pra adquirir a felicidade e usar ela como se fosse um valor individual. É bem surreal esse texto. Pelo que eu entendi, né? Tô lendo enviasado também, né? Claro, porque eu tenho enviasamento de leitura, porque todo mundo tem, né? Tem isso também, tem isso também, tem isso também. Tem que tomar cuidado com isso. Então, galera, essa foi a aula de hoje. 50 minutinhos, 50 minutitos, 50 minutos de aula de projeto de vida do 2D, Charlita. A próxima metade, que é os 40 minutos seguintes, eu vou ficar aqui de plantão. Desdobramento, dobro de vida, aconselhamento, fixação de conteúdo, blá, 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 fingindo que eu trabalho. Cortar o microfone e manter o vídeo. O sistema garante que eu estou vivo, que eu estou fazendo vídeos se o vídeo estiver online, estiver no centro de mídias. Então, eu posso ficar panguando sem falar nada, fingir que eu dou aula e o centro de mídias garante que eu tenho presença. Eu acho que sim, né? Se alguém vai me reclamar depois, aí o meu argumento é o que eu argumentei no começo da aula. Cadê os alunos? Cadê a interação dessa aula? Estou dando aula para quem? Ah, não, você é obrigado a dar conteúdo de uma hora e meia. Beleza? Me falarem isso. Eu dou conteúdo de uma hora e meia. E vai ser punido por causa do conteúdo que você não deu. Naquelas horas que você trabalha e fingiu que gravava vídeo, gravava, mas não gravava falando nada. Você vai ser punido por isso. Aí, ferrou. Se chegar nesse ponto, eu estou fudido. Eu estou dando margem para isso porque eu estou cansado, cara. Minha garganta está estourada. Eu estou exausto. Eu estou doente. Doente. E eu tenho que trabalhar que nem um condenado. Ai, meu Deus. É zoado, mano. É zoado. Então é isso aí. Vou gravar mais a outra parte lá. A segunda metade. Só de plantar de dúvidas. Falou, galera. Ai, eu vou cortar aqui. Falou, Zé. E pessoal do BS YouTube, grato demais, 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 demais. Não deu 50 minutos, deu 47 minutos. Está bom também. Obrigado mesmo pela presença. Até a próxima. E desculpa qualquer coisa aí, mas as aulas vão ser um pouco mais curtas agora, mais concisas. Porque eu não estou dando conta. Eu estou mal-humorado, estou desmotivado, eu estou todo fudido, eu não estou com saco. Espero que o meu salário não seja cortado, eu não seja obrigado ao meu salário ou seja punido. Mas eu vou dar essas aulas aqui de plantando dúvida mesmo e foda-se. Então é isso. Então, plantação não precisa ficar porque eu não tenho nem perguntas nem respostas. Vou cortar aqui a gravação. Vocês ficam de boas aí. Obrigadão pela presença e até breve, pessoas. Até mais aí. Falou.